Se você quer ser membro VIP do nosso canal no YouTube, ter acesso a conteúdos exclusivos de videoaulas, áudios e PDFs e ainda ajudar no desenvolvimento do nosso canal, faça parte da nossa comunidade e estude conosco. A sua aprovação vem! E a primeira questão é da Banca CESP para o cargo de analista. Lúcio é investigado pela prática de latrocínio. Durante a investigação, apurou-se a participação de Carlos no crime, tendo sido decretada de ofício a sua prisão temporária. A partir dessa situação hipotética e do que dispõe a legislação, julgue o item seguinte. Como Lúcio está solto, o inquérito policial não terá prazo para ser concluído. Questão errada. Estando o indiciado solto, o inquérito policial deverá ser concluído no prazo de 30 dias, conforme o que dispõe o artigo 10 do Código de Processo Penal. O inquérito policial é dispensável para a promoção da ação penal, desde que a denúncia esteja minimamente consubstanciada nos elementos exigidos em lei. Questão correta. O inquérito policial é dispensável para o ajuizamento da ação penal, o que significa que a ação penal poderá ser validamente ajuizada, mesmo sem o inquérito policial prévio, desde que o titular da ação penal já possua os elementos necessários ao ajuizamento da ação penal, que seriam a prova de materialidade e os indícios suficientes de autoria. CESP 2019, TJ Santa Catarina, cargo juiz. O inquérito policial, por consistir em um procedimento indispensável à formação do píneo delicto, deverá acompanhar a denúncia ou a queixa criminal. O inquérito policial é dispensável para o ajuizamento da ação penal, o que significa que a ação penal poderá ser validamente ajuizada, mesmo sem o inquérito policial prévio, desde que o titular da ação penal já possua os elementos necessários ao ajuizamento da ação, que seriam a prova de materialidade e os indícios de autoria. CESP 2019, cargo juiz. Não poderá haver restrição de acesso com base em sigilo ao defensor do investigado, que deve ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados no IP, no que diga a respeito ao exercício do direito de defesa. Item correto. A questão se baseia no teor da súmula vinculante nº 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplos aos elementos de prova que, já documentados em procedimentos investigatórios, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Mas, é importante ressaltar que o defensor não terá acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados nos autos do IP, como é o caso de uma interceptação telefônica ainda em curso e que não foi juntada ao IP, para não prejudicar a eficácia da medida. CESP 2019, cargo juiz. A autoridade policial não poderá determinar o arquivamento dos autos de IP, salvo na hipótese de manifesta atipicidade da conduta investigada. Item errado, pois a autoridade policial nunca poderá mandar arquivar os autos do IP. Não há exceção que a questão apresenta. CESP 2019, cargo promotor. O Ministério Público, em razão de seu poder investigatório, pode instaurar procedimento investigatório, realizar diligências e, ainda, presidir inquérito policial. Item errado, o MP, a despeito de poder investigar, deverá fazê-lo por meios próprios, através de procedimentos internos instaurados no âmbito do próprio MP, os chamados PICs. O MP não pode instaurar nem conduzir o inquérito policial. Banca CESP, cargo analista. Em relação ao inquérito policial, ação penal e competência, julgue o próximo item, de acordo com o entendimento da doutrina majoritária e dos tribunais superiores. É de seis meses o prazo para que o Ministro da Justiça requeira a instauração de inquérito policial em crime de ação penal pública condicionada. Findo esse prazo, opera-se a decadência do direito de ação. Item errado, não há prazo decadencial para que o Ministro da Justiça encaminhe requisição de instauração do OIP nos crimes de ação penal pública condicionada à requisição do MJ. Banca CESP, cargo delegado. No âmbito do inquérito policial, cuja natureza é inquisitiva, não se faz necessária a aplicação plena do princípio do contraditório, conforme a jurisprudência dominante. Item correto, não há no inquérito policial a observância do contraditório pleno, como há no processo penal. Em cada item seguinte, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação à competência para requerer o arquivamento de autos de IP e as consequências da promoção desse tipo de arquivamento. Relatado o IP sob a tese de atipicidade penal do fato, o MP requereu o arquivamento dos autos, o que foi determinado pelo competente juízo, em acolhimento à tese do MP. Nessa situação, o arquivamento dos autos no termos do requerimento do MP impede a reabertura das investigações pela autoridade policial. Item correto, a jurisprudência se posiciona no sentido de que o arquivamento, neste caso, faz coisa julgada material, impedindo a retomada futura das investigações, ainda que haja o surgimento de novas provas. Banca CESP, 2018, Polícia Federal, Cargo Escrivão João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar, vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. Caso haja indício de transnacionalidade no crime de contrabando praticado, a competência para apurar e julgar o delito é da Justiça Federal. E se João estiver preso, a Polícia Federal deverá concluir o inquérito em até 10 dias. Item errado. O prazo para a conclusão do IP, neste caso, será de 15 dias e não de 10 dias, na forma do artigo 66 da Lei nº 5.010, de 66. Artigo 66. O prazo para a conclusão do inquérito policial será de 15 dias, quando o indiciado estiver preso, podendo ser prorrogado por mais 15 dias, a pedido, devidamente fundamentado, da autoridade policial e deferido pelo juiz a que competir o conhecimento do processo. Banca CESP, 2018, Polícia Federal, cargo agente. Depois de adquirir um revólver calibre .38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado o inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. O inquérito instaurado contra José é procedimento de natureza administrativa, cuja finalidade é obter informações a respeito da autoria e da materialidade do delito. item correto. O IP é um procedimento administrativo, não é judicial. Pré-processual, cuja finalidade é obter os elementos de informação necessários ao ajuizamento válido da ação penal, que são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. justa causa. Banca CESP, 2018, ABIN, Oficial Técnico de Inteligência, Área 2. A respeito do inquérito policial, julgue o item seguinte. É vedado a autoridade policial negar ao defensor do investigado o acesso a documentos e outros elementos de prova constantes dos autos de inquérito policial. Item correto. A questão se baseia no teor da súmula vinculante nº 14 do STF. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplos aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Mas, o defensor não terá acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados nos autos do IP, como é o caso de uma interceptação telefônica ainda em curso e que não foi juntada ao IP, para não prejudicar a eficácia da medida. Banca CESP 2018, ABIN, Oficial Técnico de Inteligência, Área 2. A respeito do inquérito policial, julgue o item seguinte. A autoridade policial poderá instaurar inquérito policial de ofício nos crimes cuja ação penal seja de iniciativa privada. Errado! Nestes crimes, o IP só poderá ser instaurado se houver requerimento de quem tem a qualidade para ajuizar a ação penal privada, a vítima, seu representante legal ou seus sucessores, na forma do artigo 5º, parágrafo 5º do CPP. Banca CESP 2018, Polícia Civil, Cargo Delegado. Após a instauração de inquérito policial para apurar a prática de crime de corrupção passiva em concurso com o de organização criminosa, o promotor de justiça requereu o arquivamento do ato processual por insuficiência de provas, pedido que foi deferido pelo juízo. Contra essa decisão, não houve a interposição de recursos. Nessa situação, mesmo com o arquivamento do inquérito policial, a ação penal poderá ser proposta desde que seja instruída com provas novas. Questão correta, neste caso, como o arquivamento foi fundamentado na ausência de provas, é perfeitamente possível que futuramente sejam retomadas as investigações desde que haja notícia de prova nova, na forma do artigo 18 do CPP. Igualmente, é possível que futuramente seja ajuizada a ação penal, súmula 524 do STF, desde que instruída com provas novas. Banca CESP, 2018, Polícia Civil, cargo delegado. Uma autoridade policial determinou a instauração de inquérito policial para apurar a prática de suposto crime de homicídio. entretanto, realizadas as necessárias diligências, constatou-se que a punibilidade estava extinta em razão da prescrição. Nessa situação, poderá ser impetrado o habeas corpus com o objetivo de trancar o inquérito policial. Questão correta, no caso em tela, temos um manifesto constrangimento ilegal ao indiciado, vez que continua a tramitar contra ele um IP relativo a um crime que já prescreveu, ou seja, já está extinta a punibilidade. Com efeito, é possível que o indiciado se valha de habeas corpus para obter o trancamento, encerramento forçado ou encerramento anômalo do IP. Banca CESP, 2018, Polícia Civil, investigador. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, no Brasil, a jurisprudência é pacífica quanto a acolher o arquivamento do inquérito policial de forma implícita. Questão errada, o arquivamento implícito é rechaçado pela jurisprudência dos tribunais superiores, já que o princípio da indivisibilidade, não vigora na ação penal pública. Banca CESP, 2018, Polícia Civil, cargo investigador. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, no ordenamento nacional, não há previsão de recurso de ofício contra ato de arquivamento de inquérito policial. Questão errada, pois existe hipótese excepcional de recurso de ofício no caso de arquivamento de IP relativo a crime contra a economia popular na forma do artigo 7º da lei 1521 de 51. Banca CESP, 2018, Polícia Civil, cargo investigador. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, em caso de atipicidade da conduta, é possível o trancamento do inquérito policial via habeas corpus. Item correto, pois a atipicidade da conduta é causa capaz de conduzir ao arquivamento do IP e, caso este não ocorra, o indiciado poderá se valer do habeas corpus para buscar o trancamento do IP. Encerramento anômalo do IP. CESP, 2018, PC, perito criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, o inquérito policial poderá ser iniciado apenas com base em uma denúncia anônima que indique a ocorrência do fato criminoso e sua provável autoria, ainda que sem a verificação prévia da procedência das informações? Item errado, a denúncia anônima, delatio criminis inqualificada, embora seja admitida no nosso ordenamento jurídico, não é suficiente para, por si só, gerar a instauração do IP. CESP, 2018, PC, perito criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, contra o despacho da autoridade policial que indeferir a instauração do inquérito policial a requerimento do ofendido, caberá reclamação ao Ministério Público? Item errado, caberá recurso ao chefe de polícia na forma do artigo 5º parágrafo 2º do CPP. CESP, 2018, PC, perito criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, sendo o inquérito policial a base para a denúncia, o Ministério Público não poderá alterar a classificação do crime definida pela autoridade policial. Item errado, o titular da ação penal é o Ministério Público, que não fica vinculado à tipificação dada ao crime pela autoridade policial. CESP, 2018, PC, perito criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, o inquérito policial pode ser definido como um procedimento administrativo pré-processual destinado à apuração das infrações penais e da sua autoria. Item correto, o inquérito policial é um procedimento administrativo, não é judicial, pré-processual anterior ao processo destinado à apuração das infrações penais e da sua autoria, finalidade de obter elementos de convicção necessários ao ajuizamento da ação penal. CESP, 2018, PC, perito criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, por ser um instrumento de informação pré-processual, o inquérito policial é imprescindível ao oferecimento da denúncia. Item errado, o inquérito policial é dispensável, já que a sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito. Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos, o inquérito policial não precisa ser instaurado. CESP, 2017, TRF1, técnico judiciário. Apenas no caso em que o investigado estiver preso preventivamente, o inquérito policial deverá se encerrar em até dez dias, contados a partir do dia subsequente à execução da ordem de prisão. Item errado, a prisão não precisa ser necessariamente a prisão preventiva, pode ser, por exemplo, prisão temporária ou em flagrante. O prazo de dez dias, por ser um prazo material, é contado a partir do próprio dia da prisão. Banca CESP, 2017, TRF, cargo técnico judiciário. Mesmo depois de a autoridade judiciária ter ordenado o arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas diligências. Item correto, o arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia não faz coisa julgada material, podendo a autoridade policial proceder a novas diligências, mas isso só poderá ocorrer caso a autoridade policial tenha notícia de prova nova na forma do artigo 18 do CPP. Observação Apesar de aparentemente incompleta assertiva, o CESP entendeu que a afirmativa está correta. Banca CESP 2017 TRF Cargo Oficial de Justiça O arquivamento do inquérito policial determinado por autoridade judiciária competente a pedido do Ministério Público com fundamento na atipicidade da conduta por fazer coisa julgada material obsta seu desarquivamento em razão do surgimento de novas provas. Item correto A jurisprudência se posiciona no sentido de que o arquivamento neste caso faz coisa julgada material impedindo a retomada futura das investigações ainda que haja o surgimento de novas provas. Banca CESP 2017 TRF Cargo Oficial de Justiça Apesar de se tratar de procedimento inquisitorial no qual não se possa exigir a plena observância do contraditório e da ampla defesa a assistência a assistência por advogado no curso do inquérito policial é direito do investigado inclusive com amplo acesso aos elementos de prova já documentados que digam respeito ao direito de defesa. Item correto Apesar 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 de não haver no inquérito policial a necessidade de garantia dos postulados da ampla defesa e do contraditório o indiciado tem o direito de estar representado por advogado que inclusive deverá ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos o que não inclui diligências ainda em curso conforme súmula vinculante 14 Banca CESP 2017 PM Cargo Soldado Antônio depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência foi a delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito a respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados julgue o item a seguir antes de instaurar o inquérito policial a autoridade policial deverá averiguar a procedência das informações contidas no documento apresentado por Antônio item correto é a exata previsão contida no artigo 5º parágrafo 3º do CPP que exige uma verificação prévia da procedência das informações Banca CESP 2017 PM cargo Soldado Antônio depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência foi a delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito a respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados julgue o item a seguir no caso apresentado cabe ao delegado de polícia presidir o inquérito policial item correto cabe de fato a autoridade policial presidir o inquérito policial autoridade policial é quem instaura preside e conduz o inquérito policial Banca CESP 2017 PM cargo Soldado Antônio depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência foi a delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito a respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados julgue o item a seguir o inquérito policial é instrumento utilizado pelo estado para colher informações quanto à autoria e a materialidade entre a infração penal item correto de fato o inquérito policial é o instrumento de que se vale o estado para angariar elementos de convicção acerca da materialidade prova da existência de infração penal e da autoria da infração penal indícios suficientes de autoria de forma a subsidiar o ajuizamento da ação penal se você quer ser membro VIP do nosso canal no youtube ter acesso a conteúdos exclusivos de videoaulas áudios e pdfs e ainda ajudar no desenvolvimento do nosso canal faça parte da nossa comunidade e estude conosco a sua aprovação vem do nosso canal